O tráfico de seres humanos registrou uma forte queda nos números durante o primeiro ano da pandemia, mas a realidade, no entanto, é diferente. Alerta as Nações Unidas no novo relatório do Gabinete de Drogas e Crime, sediado na capital da Áustria. As preocupações da ONU centram-se sobretudo nos países mais pobres, porque o tráfico de pessoas, a prostituição e a exploração laboral têm continuado de forma dissimulada em especial pela internet, aparentemente sem controle policial devido ao desvio dos recursos para outras prioridades. A Covid-19 será responsável pela queda mundial de 11% nos casos de tráfico humano em 2020 por comparação com os números de 2019. As diferenças entre regiões ricas e regiões pobres foram enormes. Os casos registrados queiram para metade no leste da Ásia e no norte de África, mas na Europa e na América do Norte agravaram-se. O que se pode explicar, sugere o Gabinete de Drogas e Crime, que isto ocorra pela maior qualidade de recursos policiais nestas regiões mais envolvidas. Ao longo destes últimos anos de pandemia, 2021 e 2022, os traficantes puderam expandir as respectivas redes quase sem oposição. Exemplo disso foi o desenvolvimento de uma rede de exploração de trabalhadores timorenses com destino a Portugal, além do agravamento da imigração de outros trabalhadores oriundos do Sri Lanka, de Índia, do Paquistão e de diversos países africanos para trabalhar em explorações agrícolas, sobretudo no Alentejo.